A ação é decorrente de investigação que se desdobrava pelo local e teve sucesso em identificar o suspeito, que era monitorado pela equipe de investigação, o qual foi flagrado efetuando a venda de substância análoga à cocaína. No momento da prisão, o suspeito tentou empreender fuga, investindo contra a equipe e atirando tijolos contra os policiais, os quais, usando moderadamente de técnicas de imobilização, tiveram êxito em conter o suspeito e efetuar sua contenção. Para tanto, suspeito e materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Guaxupé, onde o flagrante foi ratificado e o suspeito encaminhado para o presídio de Guaranésia, onde aguardará a disposição da Justiça.